Fala galera, beleza? É isso aqui, e gente, hoje eu tô tentando mais ver pra vocês aqui, mano Dessa vez aqui, gente, mano, eu vou tá mostrando, mano, a nova atualização, velho, do Pig Que no caso, mano, seria a nova trap e também a nova habilidade, mano, do sobrevivência, beleza, mano? A trap, no caso, é do Pig, ok, gente? Eu vou tá mostrando pra vocês aí, gente, mano, como, né, como pegar, entre aspas, né, mano? Como comprar, né? No caso, vou até estar essas habilidades também, mano, com vocês aqui, beleza? Então, mano, já deixa o like, gente, mano, se inscreve no canal porque, mano, vai tá ajudando muito, tá, gente? E é isso, mano, vou mostrar pra vocês, mano, as novas habilidades e também trap pra vocês, ok? E tem uma coisinha nova também, mano, que eu vou mostrar pra vocês, mano, que é até que bem interessante, beleza? Então é isso, mano, vamos embora pro vídeo, bora! Beleza, mano, pra tá começando aqui, velho, a gente vai tá indo, mano, e tem isso, mano, que no caso veio coisa nova, ok? E, gente, mano, como vocês podem ver aqui, mano, aqui, ó, inflar, ok, mano, tem essa primeira, que no caso, mano, é pra dos sobreviventes, beleza? Eu vou tá testando nesse vídeo pra vocês isso aqui, tá, mano? É bem interessante, ok, mano? Eu já fiz isso daí, tá? E também, gente, mano, tem a nova trap, mano, que é chamada mouse trap, beleza, mano? Que aí, praticamente, é meio que um rastinho de brinquedo, tá ligado? Que, né, é interessante, mano, vocês vão ver aí no vídeo o que ele faz também, tá ligado? Lembra que ele é 250 de coins, ok? Então, mano, vamos lá, gente, mano, vou tá comprando aqui e vou tá mostrando pra vocês, ok? Vamos lá. Então, gente, mano, entramos aqui no jogo, mano, capítulo 1, velho, de Pugibu Q, tá? Lembrando, mano, que teve aqui, mano, a primeira, tá, que eu vou tá mostrando pra vocês, é esse cachinho aí, mano, como vocês podem ver, tá? Vocês sabem, mano, o Pig, vocês podem tá equipando ele, mano, com 250 de coins, ok? Comprando lá na loja, tá? Então, mano, eu vou tá usando ele aqui, gente, ó, em 1, 2, 3 e já! Que que é isso, mano? Não, que que é isso? Eita, caramba! Ah, não, tá, mano, horrível, horrível. Mano, que que é isso, cara? É praticamente inútil, tá ligado? Ah, não, mano, ô, ratinho, mano, eu pensava que você era o melhor, mano. Olha lá aí, gente, mano, ele faz um barulho tipo bicho mesmo, tá ligado? Que da hora. Mano, galera, assim, mano, não é tão bom, tá ligado? Ele, ele fica dando aviso, cara. Olha lá, ele vai lá, tá ligado? Ele vai dando aviso, até que é legalzinho, né, mano? Ah, sim, não é totalmente inútil, mas é da hora, até, mano, pra saber aonde o cara tá, tá ligado? Aí o bicho, ele vai tá indo lá, mano, o bicho, ele vai indo lá, tá ligado? Ó, todos vocês, mano, se escondam, todo mundo se escondam. Ô, Miguel, sai daí e se esconda, todo mundo se esconda aí. Vamos lá, galera, ó, vou soltar o bicho, hein, mano, vamos ver, gente. Mano, será que... Pera aí, mano, não, fecha a porta, fecha a porta pra ver, mano, se ele, tipo, passa. Vamos ver, vamos ver, galera. Caraca, ele passa e entra a porta, mano, que que é isso? Tá, vamos descobrir aonde tá o primeiro, ó, vamos ver. Ó, ué, ué, ué. Ó, vamos ver. Ó, tá subindo. Pegou o primeiro, ó. Agora vai pro próximo, ó. Ó, beleza. Vamos ver o próximo. Mano, que bicho burro, mano. Que bicho burro é esse, cara? Mano, ele é meio burrinho, tá ligado? É um burrinho, mano. É meio burrinho, tá? É burrinho, tá? Ó, eu coloquei outro. Vai, vai, filho, vai, vai. Sai correndo aí, mano, vai. Aí, ó. Pegou o primeiro. Vai, doido! Mano, esse bicho não sabe fazer nada. Mano, praticamente ele só pega as pessoas, mano, que tá, tipo, um metro de distância meu, tá ligado? Aí, ele foi lá, ele foi lá. Aí, ó, ele revelou. Ele revelou dois. GG, mano. GG. Ó, ele revelou três, mano. Caraca, ó, é dois mortos, é, mano. Tipo, assim, em algumas ocasiões, tá ligado? É da hora, mano, porque... Caraca, mano. Olha isso. Olha isso. Ele pegou os quatro. Da hora, mano. Gostei, mano, do ratinho, velho. Assim, é meio inútil, tá ligado? É um pouco inútil, mas... Já presta, mano. É melhor do que a trap de teleporte. Caraca, é um monte de rato, tá ligado? Olha isso, mano. Ó, ó. Olha isso, mano. Ah, velho, eu queria colocar um monte de rato, tá ligado? Beleza, gente, ó. Vamos lá, então, mano. Vou mostrar pra vocês agora, tá, gente? Eu, mano, eu pegando esse flyer, mano. Como vocês podem ver, mano, eu já peguei sete de oito, ok? Lembrando, mano, que você precisa das blueprint, ok? Eu já fiz, mano, um vídeo ensinando pra vocês, mano, como pegar essas blueprint rapidinho, mano. Cara, aqui na live, mano, eu peguei, sei lá, em dez minutos, tá ligado? Então, mano, realmente... Não, em dez minutos não, mano. Sei lá, em sete minutos. Não foi difícil, tá, mano? A gente vai estar selecionando o capítulo oito, tá, mano? Pra quem ainda não sabe, mano, sobre esse daqui bug da blueprint, mano, pra como pegar rápido, tá? Não é bug, né, mano? É dica. Aí você seleciona, mano, um bot, mano. Tanto mais, se eu olho bot ou pessoa, mano, tanto faz, tá ligado? Outra coisa, mano, que veio na atualização, gente, mano, também, velho, foi isso daí, tá, gente, mano? No intermission, meio que fica agora meio que o pig anterior e também os sobreviventes anterior, né, velho? É muito da hora isso daí, mano. Eu gostei bastante, né? Então, é literalmente isso, ok? Ah, vou estar colocando esse cara aqui, ok, mano? A gente colocou aqui capítulo oito. E aí, mano, selecionou aqui, mano, player, beleza, galera? Então, mano, vamos lá. Então, todo mundo deixou o like aí, mano, se inscreve aí, tá? Eu vou ensinar, mano, pra vocês novamente, gente, mano, como pegar, tipo, fácil isso daí, tá ligado? Mas, mano, lembrando, vai lá assistir o outro vídeo que é muito melhor, tá ligado? Aí, galera, o negócio veio de novo, mano, ali, tá ligado? Daqui, mano, você já vê se spawnou ali, tá ligado? Se não spawnou ali, aí vocês veem aqui, beleza, ó? Veja se spawnou aqui, tá ligado? Tem um monte de localização aqui, mano, do capítulo oito. Lembrando que o capítulo oito é o mais fácil, tá? O outro, gente, mano, é daqui, tá ligado? A Blue Preach, ela spawna ali, tá? E a outra localização é essa aqui, beleza? E aí, a outra, a última, no caso aqui, é bem aqui dentro, beleza? Então, mano, é literalmente isso, mano, no caso aqui, mano, do server que eu peguei aqui. Nasceu bem aqui, mano, em cima aqui, mano, do circo, beleza? Então, a gente vai vir aqui e vai estar pegando, beleza? A gente vai estar completando aqui, mano, o Flyer Blueprint, né, mano? Muito da hora, quero ver muito testar, quero testar ela, tá ligado? Beleza, gente, mano, lembrando que isso daqui, velho, é do sobrevivente, tá? E ele custa, mano, 85,6 de energia. O do Pig, mano, custou 250, então, mano, realmente, tipo... Cara, eu ainda não sei, mano, se isso daqui, mano, vale a pena usar, tá ligado? Eu vou testar isso daqui, mano, junto com vocês agora, tá? Eu vou estar tirando, mano, essa bússola aqui e vou estar colocando esse Flyer, beleza, mano? Parece, sei lá, mano, uma bomba, mano, talvez, tá ligado? Que saia a fumaça, talvez, mano. Beleza, mano, eu já equipei e agora vamos lá testar. Muito bom, dos bons, vamos, vamos. Ok, gente, mano, ó, ele custa, mano, 6 de energia, tá? Então, mano, vai, tipo, demorar um pouco pra eu estar colocando. Ele ainda, tipo, é da mesma energia do que a Speed, ok? Então, mano, será, mano, que vale realmente a pena, mano, colocar isso daqui? Mano, vamos testar agora. Então, gente, mano, vamos lá, então, mano, testar, velho, essa habilidade aqui, beleza, mano? Eu juntei, mano, 10 de energia aqui, tá? Vamos ver aqui, ó. O que que é isso, mano? O que que é isso? O que que é isso daqui, velho? O que que é isso, mano? Pera aí. O que que é isso, mano? Mano, o que que é isso daqui, gente? Não, o que isso daqui faz, mano? Isso cega a Pig? Ah! Faz sentido! Beleza, gente, mano, vamos lá, então, tá? Tamo entrando aqui, mano, no Pig, tá, mano? Pra ver qual é a reação do Pig, tá ligado? Porque a gente viu, mano, que no player, né? No modo sobrevente, mano, a gente meio que tem, tipo... A gente só solta aquele negócio vermelho de fumaça, tá? Agora vamos ver, gente, mano, o que acontece eu sendo o Pig, tá ligado? Na visão do Pig. Será que cega? O chat, mano, da live, mano, falou isso, pelo menos, tá ligado? Vamos ver se é realmente, mano, verdade, tá ligado? Cara, vamos ver... O Joe, mano, já vai tá liberando ali, tá? Vamos ver aqui o que realmente, mano... Meu Deus! Mano! Literalmente fica cego! Cara! Mano, olha isso daqui, gente! Meu Deus! Mano! Cara, eu fico cego, gente, mano, não tô enxergando nada! Ah, tá, ok! Mano! Mano, não dá pra enxergar nada, doido! Caraca, esse negócio é dos bons, mano! Mano, galera, esse negócio é dos bons, doido! Caraca, mano, é muito da hora, gente, mano! Fica cego, mano! Olha isso, gente, ó, tá vendo, mano? A habilidade, mano, do sobrevivente, velho, é melhor do que a do Pig, mano, que foi lançada, tá ligado? Mano, literalmente, velho, tudo do sobrevivente é muito melhor do que Pig, mano! Pig é o mais ferrado, mano! É o... Mano, na hora, se você é Pig, mano, você já perdeu, tá ligado? Por causa que, mano, no sobrevivente, mano, tem, é, corre rápido, tem clone, tem, mano, esse bagulho de deixar cego, tá ligado? Olha isso, doido, o bagulho... Mano, fica, literalmente, todo preto! Fica, literalmente, mano, todo preto, tá ligado? Se o cara coloca isso daqui, sei lá, bem escondido, tá ligado? Mover o Pig, mano, não vai entender nada! Matei o John, mano, pelo Nick, tá ligado? Eu vi o Nick dele, mano, durante a cegueira, mano, literalmente é isso, velho! Mas é isso, gente! O negócio, mano, vermelho lá, como vocês viram, mano, é isso daí, tá, mano? Do sobrevivente, lembrando que você precisa pegar oito bullet prints, e tá? E também ele custa oitenta e cinco, beleza? Então, literalmente é isso, mano! Deixa o like, mano, se inscreve no canal, vocês viram aí, tá? As duas novas coisas, mano, do Pig, beleza, mano? Que aí, mano, tem aí pro Pig, tá? E também, ok, o do sobrevivente, beleza, galera? Mas tá isso, gente, mano! Como vocês viram aí, mano, teve aí, mano, uma atualização aí, mano, legalzinha! Foi uma mini atualização do Pig, ok? O minitor ali adicionou aquela trap de rato, e também, mano, meio que uma nova habilidade pra o player, né, mano? Só tá aquela negócio de fumaça, e o Pig ficar cego! Eu gostei, mano, bastante até dessa atualização, mano, do Pig ficar cego, tá? Mas, mano, eu acharia melhor, mano, colocar algumas habilidades também, mano, pro Pig, tá ligado? Por causa que tá faltando, mano, habilidades, mano, pro Pig, gente, mano! Sério, mano, tá sem nada, velho! Só tem trap, e trap acaba, mano, também atrapalhando, tá ligado? Eu acharia, mano, da hora, velho, meio que um boost, assim, mano, na velocidade do Pig, ou também, mano, o Pig e se agachar. Sério, mano, realmente, mano, muito da hora, tá, gente? Então, é isso, gente, mano, até o próximo vídeo, valeu, saluz e fui, mano! Tchau! 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 Transcrição e Legendas por Quintal